Olá, ele é um dos representantes de Roraima no Senado, eleito em outubro de 2014 e atuante nas legislaturas de nº 55 e 56. Thelmário Mota nasceu na comunidade indígena Teso do Gavião, que hoje faz parte do município de Normandia, do então território federal de Roraima. Contador e economista, é formado pela Universidade Católica do Salvador, na Bahia. Antes de senador, foi vereador na capital Boa Vista. Em outubro de 2022, candidatou-se outra vez ao Senado, ficando em terceiro lugar na disputa. Com isso, encerra o mandato em 31 de janeiro de 2023. Senador Thelmário, obrigado por sua presença aqui no Estúdio da TV Senado. Obrigado, André. Mais uma vez, eu fico feliz em estar aqui no Estúdio do Senado para a gente debater os assuntos que foram pertinentes. Muito bem. Senador, antes que a gente fale com mais detalhes de seu mandato aqui na Casa Alta do Parlamento Brasileiro, em rápidas palavras, qual foi a principal marca de sua passagem pelo Senado? Olha só, André, fala rapidamente assim, direto. Primeiro, eu nunca fui assim, não tinha vontade de ser político. Eu vim por uma necessidade do meu Estado. Um Estado travado, engessado, sem crescer, sem desenvolver. E eu passei pelo primeiro estágio como vereador. Eu entendia que eu tinha que passar pela vereança, eu tinha uma proximidade com as pessoas, conheci a realidade. E depois eu fiz o pleito do Senado. Então, o Senado realmente é a casa que você pode, você tem uma autonomia maior, você tem mais oportunidade de você lutar pelos interesses coletivos e interesses do Estado, porque o Senado representa o Estado. Então, eu levo daqui uma experiência maravilhosa e muito feliz de uma missão cumprida. Então, vamos falar primeiro das suas iniciativas, em termos de projetos de lei que o senhor apresentou. Eu vi uma aqui que é o que cria o Dia dos Povos Indígenas. Então, olha só, como eu nasci numa comunidade indígena e depois teve na OIT a definição de que não era mais índio, mas povos indígenas, então era uma questão de numericatura e fazer essa mudança. Então, vem comemorar o Dia do Índio, comemorar o Dia dos Povos Indígenas. Fizemos esse projeto, uma deputada indígena é a primeira no Brasil, o deputado Jânia também fez e o dela passou pelo Senado até de afogadilho e foi vitoriosa. Eu estou muito feliz com essa aprovação. Coisas que acontecem no parlamento. Três ou mais parlamentares apresentam projetos semelhantes, eles são apensados, um leva a melhor, como se diz. É uma vitória, foi bom. Agora, uma outra questão relacionada à indígena é um projeto que o senhor apresentou que cria a política nacional de segurança dos povos indígenas. Pois é, esse é um projeto muito importante. Importante por quê? Porque ele vai definir toda uma proteção dos nossos povos nativos, dos povos originários, que são os povos indígenas. Então, é preciso que esse projeto realmente ande. É um projeto que ainda está nas comissões, mas é um projeto que vai dar muita segurança jurídica aos povos indígenas. Senador, eu estive em Roraima em 2009, naquela época do processo de desintrusão da reserva Raposa Serra do Sol. E eu vi uma sociedade civil um tanto dividida, né? Porque muitos acham que os indígenas têm muito espaço, têm muitas terras e houve esse abalo, né? Mas a Polícia Federal estava lá para cumprir a decisão da Justiça. Como essa questão evoluiu, não só no Brasil, mas especificamente em Roraima, nesse tempo que o senhor passou aqui no Senado? Então, André, eu gosto de analisar as coisas com a devida Justiça. Essas demarcações contínuas, elas não foram boas ao Estado, nem aos povos indígenas. Porque hoje nós não temos mais um índio ali que realmente vive da caça, vive da pesca ou vive realmente da natureza. Ele hoje vive com o processo de civilização. Então, tem muitos que são médicos, são advogados, são militares, cargos importantes dentro da sociedade. Então, é preciso você realmente fazer uma nova modificação, um novo pensamento aos povos indígenas. Eles querem hoje a inclusão social, a inclusão econômica e a inclusão política. E quando você fez essa demarcação contínua, sem dar a eles condições de vida, você realmente isolou. E aí criou uma dificuldade grande, tanto é que em Roraima hoje temos 46% da população, ela vive abaixo do nível de pobreza. E onde está essa pobreza? Exatamente dentro das comunidades indígenas. Então, nós estamos mudando esse procedimento. E como você bem colocou, naquele momento, quando fez essa demarcação contínua, você retirou de dentro daquelas áreas uma população que trabalhava junto com os índios fazendeiros, arroizeiros, muitos que eram casados com os índios e etc, e vice-versa, foram realmente retirados dali. Mas, ao pouco, a própria sociedade, o próprio ser humano, a convivência foram acontecendo. E hoje a gente vê que essa própria área, a Rapunzel do Sol, que você foi ver lá, ela hoje tem uma convivência pacífica entre indígena e não indígena. Tanto é que nós fizemos, você vai tocar no assunto, eu posso até antecipar, nós estamos propondo há já há um bom tempo uma criação de uma universidade indígena. Olha só, André, nós, quase todo o Estado, tem as universidades urbanas e rurais. Então, vem de criar em Roraima uma universidade rural, cria uma universidade indígena. Onde? Em três, ali no entroncamento entre três municípios que são indígenas, que é o município de Pacaraima, o Iramutã e Normandia. Iramutã e Normandia e um pouco de Pacaraima fica dentro dessa área contínua que tu fui ver lá na Rapunzel do Sol. Mas é só os índios que vão estudar ali, não. Vão estudar os índios e não os indígenas que moram ali próximo. Mas qual é a importância disso? É preparar o índio para ele realmente tirar o seu sustento da própria terra, né? Da própria terra. Levar cursos ali dentro que realmente, curso de agronomia, de veterinária, de... O curso correlato à natureza, né? O turismo, o turismo ecológico, enfim. Preparar isso que eles possam ficar ali próximo da própria família. Porque hoje o que acontece? O menino termina o estudo básico, ele vai para a cidade sem nenhuma formação, sem um orçamento financeiro. E o que que ele acontece? Rapidamente ele pode ser recrutado por como? Pelas organizações criminosas. Você vai hoje, por exemplo, no sistema prisional, você vê no olhar, assim, mediano, 40 ou mais de 40% da população e tem o biotipo do indígena. Senador, em seu mandato ocorreu uma crise muito séria, que foi a crise migratória lá da Venezuela. E Roraima foi o estado talvez mais impactado com aquela onda de refugiados. Eu lembro de uma intervenção sua numa comissão em que o senhor não se deixa levar por uma campanha, né? Até difamatória, não só contra o governo da Venezuela, como com os próprios venezuelanos, né? O senhor mostrando da amizade que existe entre o Brasil e a Venezuela, da boa relação que o estado de Roraima tem com a Venezuela. O senhor pediu que houvesse serenidade nesse momento. Queria que o senhor falasse um pouco. Olha, esse é um fato realmente muito interessante. São dois pontos. Primeiro, como você colocou, nós temos uma convivência centenária com a Venezuela. Pacífica, comercial e cultural em todos os aspectos. Bom, de repente, por uma questão ideológica entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Maduro, eles criaram um impasse. Teve um rompimento diplomático. E o que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro, induzido pelo governo americano, mandou lá uma ajuda humanitária. Mandou um caminhãozinho, que é metade de mantimento, para atender 30 milhões de pessoas. Quer dizer, uma ironia, uma provocação. O que o Maduro fez? Fechou a fronteira. Onde o Roraima foi prejudicado? Ora, nossa exportação é para a Venezuela. E da Venezuela vinha o ferro, vinha a energia, nós tínhamos intercâmbio cultural, o minério, nós tínhamos 50 mil garimpeiros dentro da Venezuela. Essa riqueza vinha abastecer o mercado de Roraima. Então, nós tínhamos um comércio muito forte. Então, isso tudo paralisou. O primeiro município de ponta lá, o Pacaraima, esse teve um estrangulamento na economia. E o município de Boa Vista, que o setor primário era a base disso, para ter uma ideia, 49% da nossa economia naquele momento vinha do contra-cheque. Governo federal, estadual e municipal. 36% do comércio e serviço abastecido pelo contra-cheque. Só 9% da indústria e comércio, não, da indústria e só 6% da pecuária. Então, se fechasse o comércio, imagina o estrangulamento da economia. Então, eu, naquele momento, me propus a buscar essa pacificação. Foi muito importante. André, só para você ter uma ideia, hoje o estado de Roraima é o terceiro maior crescimento em exportação. 68% perdendo só para a Sergipe e para o Espírito Santo. Nós exportamos em 2021 quase 2 bilhões de reais. Quer dizer, 1,8 milhão de dólares. Então, aquele recurso fomenta a nossa economia. Gera emprego, mais de 6 mil novos empregos de carteira assinada. Então, isso alavancou a economia do estado de Roraima. Foi muito importante. Com relação à acolhida, eu fui contra. Porque a acolhida foi uma maldade, né? A maldade política entre o Temer e, na época, o ex-senador Romero Juca, que estava em crise de reeleição. Então, ele, o que ele imaginou? Ele falou, ó, se a gente começar a chamar os venezuelanos, porque a rota do venezuelano normal era para os países que falavam a mesma língua, né? Ali, aí, a Colômbia, Peru, Bolívia, aquelas coisas lá. Não para nós. E a nossa fronteira era mais distante, além de falar outra língua. Mas o que que fez eles com uma certa maldade? A prefeita de lá, do PMDB, veio aqui, reuniu com 10 ministros do Temer e chegou lá oferecendo aluguel de 700 a 1.200 reais, mais alimentação e mais recursos para interiorização. Ora, foi um chamamento, né, para lá. E isso o que que fez? Enchou Roraima. Imagina, aquela população venezuelana que estava ali passando fome, necessidade, naquela crise econômica, política e tudo da Venezuela, migrou toda para Roraima. E Roraima não tinha suporte, não tinha políticas públicas a oferecer. Na educação, na saúde, na geração de renda, emprego, habitação, segurança. Então, Roraima teve quase que um colapso ali naquele primeiro momento. Bom, aí tiveram que criar a famosa acolhida. Naquele momento, a intenção do Juca e do Temer era fazer intervenção federal antes das eleições, que dava ali ao Juca um poder muito grande de Estado, Prefeitura e garantia a eleição dele. Mas a prefeita que estava com a governança do Tarlar resistiu até as eleições. Só passou as eleições, estrangulou. Ficou logo sem pagar nada. Aí depois teve a intervenção federal, em função desse chamamento, dessa coisa mal conduzida. Eu acho que nós temos que ajudar humanitariamente os venezuelanos, por ser até parceiro, mas dentro da Venezuela, como nós fizemos no Haiti. Só para você ter uma noção de que a coisa é errada, nós passamos 15 anos no Haiti, nós gastamos 150 milhões. Em quatro anos de acolhida, nós gastamos 1 bilhão e 50 milhões. Senador, se a gente for fazer um comparativo do que estava e do que agora está, essas duas questões que a gente começou a conversar aqui, a questão indígena lá em Roraima e a questão da crise migratória venezuelana, o senhor acha que está melhor hoje? Tem melhores perspectivas? Não, o que existe é o seguinte, nós temos que ter uma realidade que nós vamos ter que viver com a colônia venezuelana. Não tem mais jeito, né? Ali tem uma população venezuelana muito grande, eles são excelência no serviço, porque os países caribenses são bons de serviço. Agora, não pode continuar essa acolhida, tem que acabar essa acolhida, já que há essa relação do próximo presidente que está previsto com o Maduro, fazer ajuda humanitária dentro da Venezuela e acabar acolhida, e deixar Roraima seguir o seu curso normal. Mas o governo federal tem dívida com Roraima, por essa demarcação, que não compensou, e também pela acolhida, que tem que compensar. Como pagar essa dívida com o estado de Roraima? Nós temos uma pretensão de fazer uma ferrovia de Roraima a Jostão, ou seja, sai de Roraima a... Que é a Guiana inglesa. Então, por exemplo, você sai ali em menos de 800 quilômetros, você está no Atlântico. Imagina, e Roraima hoje, para ter uma ideia, nós temos a maior produção agrícola que vamos ter agora no estado de Roraima, né? Não tem mais de 200 mil hectares de sódio. Então, aquilo ali é um polo de, realmente, exportação. Atende o estado de Roraima, atende o estado do Amazonas. Então, essa ferrovia vai atender. Você cai no Atlântico rapidamente, entra no canal, vai para o Pacífico. É muito rápido esse processo. Pelo canal do Panamá. Pelo Panamá. Muito bem. Senador, um projeto também de sua autoria, ele estabelece a política nacional de apoio ao afroempreendedorismo. Aí eu estou vendo a sua preocupação não só com os indígenas, mas também com os afro-brasileiros. Pois é. Fale um pouco, Deus. É uma parte da sociedade que elas são excluídas e têm um olhar diferenciado. E nós não podemos ter isso dentro da sociedade brasileira. Nós temos que realmente ter a nossa misdizenação, ela é completa, do índio, do negro, do português, do tal. Então, nós temos que oportunizar todas as origens nossas, o indígena, o afro, tudo. E nós fizemos isso e eu acho que é um sucesso. Muito bem. Outro projeto seu que estabelece critérios para sinalização de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica. Por que o senhor apresentou esse projeto? Olha só, nós tivemos uma perda lamentável. Todo ser humano que vem a falecer ou morrer é uma perda muito grande para a família, para a sociedade. Nós perdemos uma cantora que tinha aí uma carreira brilhante pela frente. Marília Mendonça. Marília, por falta de uma sinalização. Por falta de uma sinalização. Em Roraima, depois desse meu projeto, depois desse acidente, Marília já teve um acidente também semelhante. Por falta de sinalização, quer dizer, perto dos aeroportos, os fios passam e eles não estão sinalizados. Então, não dá visibilidade ao piloto, ele bate no fio e o acidente acontece. Foi um projeto que teve uma repercussão de mídia muito forte, uma boa aceitação. Foi rapidamente aprovado aqui no Senado, mas está lá na Câmara dormindo que os políticos estão pensando nas eleições dele. Mas acho que agora vai andar. Muito bem. Senador, o seu tempo aqui no Senado coincidiu com a crise do governo Dilma, o impeachment, depois do governo Temer, a eleição de Bolsonaro. Como é que o senhor viveu esse momento aqui? Olha só, André, é vivendo e aprendendo. Eu sempre reputo que o meu maior erro político foi eu ter votado no impeachment da Dilma. Eu não me perdoo por isso até hoje. Foi o erro político que eu cometi na minha vida. Primeiro porque, no primeiro momento, eu acreditei nela mesmo, achava que a Dilma, porque eu tinha tido conversas com a Dilma, fez atos importantes no meu estado. E a gente conversava dentro do avião, coisas de república, e eu sentia que ela era uma pessoa íntegra. Mas aqui, rapaz, a água molha em pedra dura, ela está tanto bate até que em fundo. É roubo, é roubo, é roubo, é roubo. E aquilo acabou que entrou na minha cabeça. Porque eu vim para o Senado por dois motivos. Destravar meu estado e combater a corrupção. Eu falei, meu Deus, se eu votar a Candima, será que eu não estou aprovando a corrupção? Eu não vim para cá para combater essa corrupção? Aí foi uma hora que eu fiquei vulnerável. Confesso isso, publicamente. Eu fiquei vulnerável. Naquele momento eu me dividi. Bom, e se eu ficar com a Candima, eu estou aprovando a corrupção? Eu não vim para combater a corrupção? O que eu vim fazer, na verdade, aqui? Esse era o meu primeiro propósito. Então, André, ali eu fiquei vulnerável e findei que quando ela não teve coro suficiente para se manter e que o meu partido, com o líder que era o Gugais, a Cigul Gais, chegou para mim e falou, olha, nós vamos só manter a Dilma legível, mas nós vamos votar pelo impeachment. Aí eu segui ele. Foi o erro que eu cometi, acho, político. O mais não. O resto eu já aprendi, amadureci. Isso me tirou o meu som. Eu nem dormia, sabe disso? Eu sentia que parecia que eu tinha traído ela. Depois eu fiz uma retratação pública, fui na tribuna e tal, mas a emenda às vezes é pior do que o soneto. O que o senhor destacaria de intervenções que o senhor fez no plenário, com a sua fala, com o seu voto, ou mesmo relatorias de projetos importantes? Olha só, eu sempre trilhei pelo caminho, eu sempre aqui pensei o seguinte, eu não deixei me envolver muito pelas questões ideológicas, certo? E o meu mandato eu não botei ele em prato de negociações. Eu tinha um olhar sempre cauteloso com o meu estado de Roraima. Então, qualquer coisa que não andasse bem para o estado de Roraima ou qualquer coisa que não andasse bem para o Brasil, eu me posicionava. Ou no governo da Dilma, ou no governo do Temer, ou no governo do Bolsonaro. Eu fazia isso. Quando o projeto era bom para o meu estado ou bom para o meu país, tinha o meu apoio. Então, eu fiz algumas votações aqui importantes, nesse sentido, algumas falas. Agora, um projeto que eu levo ele, que eu acho ele interessante, foi a autonomia do Banco Central. Um projeto que estava aí dormindo há muito tempo, era um sonho aqui do nosso mercado, era uma segurança, precisava. E o senador Plínio, do Amazonas, fez o projeto, me deram a relatoria. Nós conversamos bastante, amadurecemos o projeto e aprovamos esse projeto. E hoje, eu vejo quanto ele é importante. Você vê que nessa hora que o presidente Lula está pedindo para furar o teto, o outro furou o teto, e aí o mercado balança, porque eles são um mercado especulativo mesmo. Eu sempre digo o seguinte, quando o mercado fica muito tenso, é porque aquele dinheiro não é um dinheiro que está produzindo. Ele está levando juros nossos, está fazendo aqui um paraíso fiscal. Mas, quando ele sabe que o Banco Central tem autonomia, ele tranquiliza. Então, a autonomia do Banco Central é o pires necessário para garantir a economia do nosso país. O que o senhor espera do novo governo federal? O senhor, inclusive, vai estar na posse aqui do presidente Lula, não? Recebi hoje o convite. Vou votar. Vou votar porque o povo escolheu ele como a maioria. Ele não foi meu candidato, como também não foi o Bolsonaro. Meu candidato era o Ciro. Eu sempre entendi que o Ciro era o melhor candidato deles todos. Mas eu respeito as decisões da Zuna. Assim como eu fui derrotado na Zuna, o Bolsonaro foi derrotado, nós fomos derrotados. Esse é o sistema que nós temos aí. O que nós temos que fazer agora, com relação... Já, só voltando um pouco ao sistema eleitoral, é que se esse sistema está com a desconfiança da sociedade, 49%, 50%, eu acho que tem que, rapidamente, o Congresso, o Executivo e o Judiciário buscar um sistema que realmente pacifique isso. Mas o governo Lula vai enfrentar muita dificuldade. Porque ele está encontrando um partido, um país que está dividido. Eu não vejo, a curto prazo, condições de ele reconquistar o país, como o Bolsonaro também não reconquistaria. Então, eles têm que trabalhar com muitas mãos e com um olho no padre e outro na missa. Ou seja, olhando a economia, o desenvolvimento, o crescimento e olhando o social. Eu acho que é nisso que ele está fazendo. Quando ele pede para quebrar o teto, que esse teto, todo mundo sabe, foi criado no governo Temer, e o Temer fez naquela hora para atender o mercado, porque o Temer só estava com 5% de aprovação, e ele precisava ter a segurança do mercado, e ele fez esse teto. Um teto que eu digo o seguinte, atende o mercado, mas prejudica o social, porque ele bota teto no gasto da educação, bota o teto na saúde, bota o teto na segurança, bota o teto no social. E isso que o Lula está pedindo agora. Vamos deixar o Bolsa Família de fora, mais outros programas sociais do teto, para poder ter dinheiro para investir na educação, na saúde, na farmácia popular, investir na segurança, investir na habitação, para ter na infraestrutura, estrada, ponte, é preciso fazer isso. Eu espero que dê certo, eu torço pelo meu país. Senador Doutor Mário, quais são os seus planos para partir de 1º de fevereiro de 2023? André, eu não sei se eu já estou encerrando, mas eu queria falar, por exemplo, por que eu vim para cá e o que foi de sucesso, para poder falar desse assunto. Pode ser, pode ser. Então dá, deixa eu falar. Então, gente, olha só, primeiro eu tenho uma felicidade enorme de ter vivido aqui no Senado esses oito anos. É uma grande escola. O Senado, eu vi momentos, por exemplo, na gestão do Davi e um pouco da do Pacheco, ele ser ali o pêndulo que garantiu a nossa democracia, que permitiu realmente ali a pacificação entre as temperaturas, a hora do judiciário, principalmente com o executivo e tal, realmente a boa convivência das instituições. Mas eu vim para o Senado com dois propósitos. Combatei em escala maior a corrupção, porque ela estava assolando o meu Estado e um pouco o meu país, mas principalmente para destravar o Estado de Roraima. Roraima é o Estado que tem a maior riqueza per capita natural do mundo, mas era o Estado mais pobre do Brasil. É um Estado pequeno, feito a propósito, deixaram o Estado engessado para as pessoas ficarem pobres, para comprar a dignidade do nosso povo, comprar o nosso voto. E nós viemos quebrar esse paradigma e quebramos. Então, nós tiramos, por exemplo, quando passaram os decretos das terras da União para Roraima, botaram lá o dispositivo que todo o nosso lavrado, que é a maior área nossa, ia virar área de preservação. Eu tirei isso com o governo da Dilma. Hoje é a maior produção agrícola do nosso Estado. A nossa febre afetosa estava impedindo a exportação do nosso gado há 50 anos. Nós resolvemos isso com a vacinação. Hoje nós mandamos para o Brasil e para o mundo. E já aumentou substancialmente o nosso rebanho. A mosca da carambola estava há 11 anos impedindo a exportação das nossas frutas. Dos 15 municípios, 11 estão exportando, 4 não exportam, porque são vizinhos da Venezuela. E ela não combate a mosca como deve combater. Depois, o comércio que fechou com a Venezuela, que já falamos um pouco disso, nós abrimos e está aí Roraima, o terceiro maior exportador do país em crescimento. E, por último, nós tínhamos a questão de uma briga de um superintendente da Polícia Federal, que ele é muito ambientalista, e por um viés ideológico, ele estava perseguindo todos os madeireiros. Ele partiu daquele princípio que todo madeireiro fazia um trabalho ilegal. E fechou 50 e poucas madeireiras, 15 mil pais de família novos da rua, trabalhando muito disso, foram vitoriosos, as madeireiras voltaram a trabalhar dentro da legalidade. E, por último, também nesse mesmo decreto que passou as terras, tinha a previsão de uma afrona, uma afrona que era para o governo federal, para o CNBio, mas ela já não é mais original, ela já está sendo utilizada, habitada pela população. Isso fez com que o CNBio abrisse mão, porque recebeu uma outra terra em compensação. Bom, nós fizemos várias audiências, vários debates, e o decreto já está na presidência para ele assinar e tirar essa afrona. Então, esses gargalos nós tiramos. O resultado disso é que hoje nós temos o segundo maior PIB do Estado, o Estado que hoje paga suas dívidas em dia, crescendo, gerando renda, gerando emprego. É um Estado que realmente é a mais nova fronteira agrícola desse país. E eu fico muito feliz em esse mandato ter tirado essas coisas todas. Mais do que isso, André, nós colocamos recursos em todos os setores do governo. Nunca o político em Roraima fez isso. Em todos os setores. O cara que mais levou recursos para fazer cirurgia, sem ser médico, no Covid, foi o único que levou recursos para o Covid. Então, nós temos essa vantagem. Colocamos recursos onde nunca outro político tinha colocado. Por exemplo, no Inca, para fazer estrada para agricultor familiar. Na Conab, para comprar do pequeno produtor e dar para as famílias carentes para dar segurança alimentar. Na economia solidária e também nos distritos que tratam dos povos indígenas. Eu fui o único político a colocar em Roraima. O único no Brasil e até hoje o único. Para realmente levar a saúde para essa população. Então, isso me leva, me dá uma felicidade de um trabalho realizado. É por isso que eu digo. Eu saio, entrei de cabeça erguida e com as mãos limpas. E dessa forma, eu volto para a minha casa. Eu volto para a iniciativa privada. Eu tenho uma fazendinha e vou ser agricultor. O que o povo de Roraima pode esperar do senhor? O senhor volta a se candidatar? A que cargo? Olha, eu combati muito a política, estando com mandato ou sem mandato. Eu sempre fiz isso. E eu vou ficar atento. Eu vou ficar atento. Aqueles que tentarem fazer um retrocesso político no estado de Roraima. Porque a corrupção com domínio vai me encontrar pela frente sempre. Porque Roraima é meu plano A. Eu não tenho plano B para Roraima. Tem que dar certo. Muito bem. Senador Telmar Motto, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Muito obrigado, André. Um abraço. Fico feliz em estar aqui nesse programa do Senado. Até breve. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br.tv Ou então pelo nosso canal do Youtube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.